Música Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no Youtube Hoje vamos ao quadro que faz tempo que não aparecia aqui, o Brasil vs China Dessa vez, Verne Mix 2 vs Moto G5S Plus Então, bora pro vídeo Do lado esquerdo nós temos o Verne Mix 2 e do lado direito nós temos o Moto G5S Plus O Verne Mix 2 7.0 Android e o Moto Android 7.1 A tela do Verne Mix 2 possui 6 polegadas e uma resolução de 2160x1080 Usando a tecnologia IPS e protegida pela Gorilla Glass 4, o PPI é de 402 Já a tela do Moto G5S Plus possui 5.5 polegadas de resolução 1080p usando a tecnologia IPS E protegida pela Gorilla Glass 3, o PPI é de 401 O processador do Verne Mix 2 é o Helio P25 de 8 núcleos Sendo 4 de 2.5 GHz e 4 de 1.6 GHz A GPU é a Mali T880 MP2 Já o do G5S é o Snapdragon 625 também de 8 núcleos Mas esses são 8 núcleos de 2.0 A GPU é a Adreno 506 O Verne Mix 2 possui a traseira fabricada pela Sony e a frontal pela Verne A traseira possui 3 megapixels como o celular de 5 e a frontal possui 8 megapixels A traseira consegue gravar em 1080p a 30 fps e somente ela possui o flash Já o Moto G5S Plus possui as duas câmeras fabricadas pela própria Motorola A traseira possui dois sensores de 3 megapixels e a frontal um de 8 A traseira do Moto G5 consegue gravar em 4K a 30 fps e tem flash na traseira e na frontal O Verne Mix 2 possui 4 GB de RAM do tipo DDR4 numa frequência de 1600 MHz Sua memória interna possui 64 GB e expansível até 128 Já o Moto G5S Plus possui 3 GB do tipo DDR3 numa frequência de 983 MHz A sua memória interna é de 32 GB e expansível até 128 Falando em expansão SD, ambos possuem esquema de baia íbada Ou você usa dois chips de operadora ou você abre mão de um chip de operadora para colocar um cartão SD para expandir a memória O Bluetooth dos dois é 4.2, o Wi-Fi dos dois é a BGN 2.4 e 5 GHz O Verne Mix 2 possui GPS a GPS e o GLONASS, o Moto G5S também Os dois possuem 4G que funciona no Brasil E os dois possuem entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados A diferença é que o NFC somente o Moto G5S possui Na parte de sensores, o Verne Mix 2 possui proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico O Moto G5S Plus possui proximidade, sensor de luz, acelerômetro, giroscópio, o magnetrômetro e o biométrico A bateria do Verne Mix 2 possui uma capacidade de 4.200 mAh e é fabricada pela própria Verne A entrada de energia é de 9V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível Já no Moto G5S Plus a capacidade é 3.000 mAh, fabricada pela Motorola Com uma entrada de energia de 5V 3A, possui quick charger e não é removível A questão de design, os dois possuem botões virtuais O Verne Mix 2 possui um corpo em metal e vidro e o autofonte na parte de baixo Enquanto o Moto G5S Plus possui um corpo em alumínio e o autofonte também na parte de baixo O Verne Mix 2 está disponível nas cores preto e azul Enquanto o Moto G5S Plus nas cores platinum, rosé e azul O Verne Mix 2 possui LED notificação para todas as notificações Enquanto o Moto G5S Plus possui apenas para carregamento da bateria E por fim, o peso do Verne Mix 2 é de 205g e o do Moto G5S 168g Chegamos então na questão de custo-benefício Como é que eu calculo a nota de custo-benefício? A pontuação do Antutu de cada aparelho dividido pela conta de custa No caso do Verne Mix 2, ele está sendo encontrado por 606 reais nos links aqui na descrição E a nota de custo-benefício dele ficou em 107,26 Enquanto o Moto G5S Plus está sendo encontrado por 1.300 reais E tem uma nota de custo-benefício de 46,53 Vale lembrar que o link dos dois vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada Chegamos então à parte final do vídeo onde tem 7 pontos e cada celular ou ganha ou perde Mas vamos lá No quesito tela, o Verne Mix 2 ganhou porque ele tem mais resolução e também tem melhor proteção Já que o Glass dele é o 4 Processador, o Verne Mix 2 ganhou também porque o Helio P25 é bem melhor que o Snapdragon 625 Câmera, as câmeras da Motorola recentemente tem dado uma melhorada muito perceptível Melhor que essa Sonic aqui para o Verne Mix 2 Então a vitória ficou para o Moto G5S Plus no quesito câmera Memória RAM e memória interna ficou para o Verne Mix 2 já que ele tem mais RAM e mais memória interna Tem o dobro da memória interna que o Moto G5S Plus Conectividade ficou para o Moto G5 porque ele possui NFC enquanto o Verne Mix 2 não possui A bateria o Verne Mix 2 ganhou porque ele tem mais capacidade de bateria do que o Moto G5S Plus E o custo benefício como vocês acabaram de ver, quem ganhou foi o Verne Mix 2 mais que o dobro que o Moto G5S Plus Mas o resultado ficou o seguinte, 5 pontos positivos para o Verne Mix 2 contra 2 pontos positivos para o Moto G5S Plus Mas e aí, quem ganhou para você? Responde aqui no card e vai lembrar que o link desses dois aqui vai estar aqui na descrição Mas deixa sua opinião, quem ganhou? Quem você compraria? Responde aqui no card ou nos comentários, link dos celulares na descrição Então foi isso pessoal, se você gostou do comparativo do Verne Mix 2 vs Moto G5S Plus Deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve E vale lembrar que a gente está com um grupo no Facebook Onde eu dou cupons e também tiro a dúvida de vocês sobre os celulares que aparecem aqui no canal Link na descrição Mas é isso, valeu, falou e até a próxima